E aí 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 Mais um dia mas O que é que esse meu empolgado Que que esse meu empolgado Acabou de ter conversa mó séria É verdade mano Eu quero fazer a cabeça miando Rapaziada É isso aí estamos com os dias contados Aqui o mês do medo Fecha também o mês do Do Gama please Ele conversou com a gente ali por fora E era real o bagulho mano Caralho Isso aí Assim Ainda vou aparecer nos vídeos Para membros de vez em quando Que são mais fáceis de fazer É E já gravamos alguns né E já gravamos alguns né A gente também vai sair Tá planejando um concurso Seja um foda-se E a gente vai montar aí um Tipo um Google Docs assim Então no comentário desse vídeo já deixa a sua O seu Diploma Currículo Manda o currículo aí A gente vai ver quem é o melhor Pode ser o possível substituto aí Ou na moral mesmo Se você quiser também mandar assim uma dica de algum Algum amigo nosso Que você gostaria de ver aí É verdade manda aí alguém pode ser alguém Matheus Canella não aceitou É É eu vou dar o play no audio aqui ó Porra não vai dar mesmo não Tá lá Tá lá ó Confirmado É o Rick Editor a gente não perguntou Porque ele é um boiola maldito Não Não falou o nome dele aqui cara É verdade eu não posso falar esse nome Cara É pesado É pesado Mas é isso aí rapaziada Pareceu piada no fim episódio Mas tamo assim ó Nesse estado aí É então Mas o pior é que eu não queria ter que parar de fazer os vídeos É muita coisa que ele tá fazendo também Muitos projetos Tá difícil de conciliar com o Jogando Foda Depois do negócio do jogo Foi a gota d'água É agora tô tentando manter o pack of plays também E tá só um pouco de banana É Ele tá o dia inteiro mexendo em bug do Do jogo mano Pois é Não tá dando tempo Pior é que só a série do Fear mano Só pra eu renderizar essa série Tá sendo um horror Por causa daqueles bugs do Discord lá que eu falei Então foi a gota d'água aquilo pra tu Ontem meu dia tava tipo Tava cheio de bug pra arrumar Tava com o Fear pra arrumar inteiro Porque eu tinha renderizado tudo Tive que reupar tudo duas vezes Foi uma maravilha E ainda não acabei Ainda tô na metade dos episódios do Fear Ainda tô no 12 Só que na hora ele ficou Tu não tá ligado quão Quão em choque ele ficou Foi na hora que ele falou Ele falou Pô Vou ter que revelar aqui Aí ele falou comigo E é isso daí É que eu esqueci porque É foda Tá ligado Leandro esqueceu completamente Que eu ia sair É porque eu não queria que tu saia desse velho Aí eu esqueci Eu apaguei da minha cabeça Eu apaguei da minha cabeça Pô Mas É uma infelicidade É isso daí rapaziada Ai mas como é que eu tô Não tô conseguindo nem jogar velho Tô coração partido aqui mano Que isso Eu tô resolvendo bug Pô tô gravando não sei o que No pocket plays Aí fica foda Também É foda mano E aí realmente Ou eu saio Ou os moleque vão ter que de qualquer jeito seguir sem mim Ou chamar alguém de convidado sempre Mas daí eu não vou poder ficar com o financeiro também da parada Mano Quer saber? Lua Gameplay Lua Gameplay Se tu ver o nosso canal e quiser ir participar Manda o currículo aí Lua Gameplay Tá lá cara Lua Gameplay Eu acho que essa é uma boa Vem gritar Conosco Quer dizer Conosco não né Com vocês É com a gente Tu não Mano Essa aqui o original Ó só Ó lá Ó ficou tristão Ficou tristão Oxe Caralho Nossa foi tipo samurai mano Que porra é essa mano Cara esses bichos são mentões mano Mano Ó o bicho tu viu Que porra é essa mano Caralho que merda é essa Os fãs do Jogando Foda-se ao ouvirem a notícia de minha partida Todo mundo nos comentários aí A rapaziada não vai dar nem bola Eles vão falar Já vai tarde Ô Talco Foda-se Tu podia fazer um compilado tipo Com uma música tipo Mó emocionante Tá ligado no Homem-Aranha No primeiro Homem-Aranha Quando tem aquele Aquele tipo Aquela edição Mó emocionante dos Vingadores Os caralho Das pessoas que morreram No Guerra Infinita Sei lá Ah sim Faz tipo uma montagem tipo Do Vito assim Bem triste É uma ideia hein Só pra se despedir Só pra se despedir Tá ligado Só pra ter uma homenagem Mas também Mas também Se o cara for pesquisar meus melhores momentos Vai ter que pegar todos os vídeos Ei Ele riu da tua cara Ele riu da tua cara Ai Pelo amor de Deus Ai Melhor momento Tudo Cara, essa notícia tá mexendo comigo, mano Tô virando coringa, cara Mas assim Espero que a galera não deixe de acompanhar o canal Esse vídeo tem que ter só dislike Ali, ó, dá pra puxar coisa ali pelo lado, será que não é isso? Só dislike? Eu acho que não é uma boa, né? Pro nosso alcance Mas rapaziada, falando sério Não deixem de acompanhar o canal aí, só porque eu vou sair Até porque aí eu ficaria chateado de verdade É, exatamente E eu ainda vou aparecer de vez em quando como convidado Quando der Não vai ser, obviamente, todos os episódios, nem todos os dias Vai ser meio Pixan in Play, assim, aparecendo É, então, se vocês pararem de assistir Você vai nos fuder, entendeu? Isso que é o foda Olha só como o Gê tá malado Ele não consegue ganhar um cenário, velho Que isso? O bicho tá... O bicho tá aceitando a minha rola Cê viu isso? É que nem o... Cê viu isso? Louva-Deus Louva-Deus Cê viu isso? Que elas transam e arrancam a cabeça do macho Cobra a cabeça do macho Nossa, eu não sei esperar é isso O que o nome do Louva-Deus é Louva-Deus? Cara, se eu tivesse chance de transar Eu perderia a minha cabeça Por que o nome do bicho se chama Louva-Deus? Alguém sabe? Cara, é porque ele tá sempre rezando, né, cara? É, falando que ele é um bicho que traz sorte, sei lá Que não é bom matar É porque cê já viu as mãozinhas dele? Ele tá sempre rezando Louva-Deus? Não tá querendo dizer o gafanhoto, que é o que traz sorte, não é bom matar? É, é verdade, é o gafanhoto Louva-Deus pode matar, então Louva-Deus, foda-se E Louva-Deus do... Do... Do Kung Fu Panda? Do Kung Fu Panda, velho Esse é foda Ah, caralho! Mano, essa parte vai ser tensa, irmão Caralho, mano Não, eu tenho que focar, eu tenho que focar Eu ainda soltei a notícia triste nesse episódio Porra, cara Eu acho que tu tinha que ter esperado Eu devia ter esperado Eu devia ter esperado Eu devia ter esperado Você pegou o pior momento pra conversar Mas se eu falasse só no fim também A galera ia achar que era fake news Então É importante já deixar bem claro assim É, ia ficar esquisito mesmo E eu já tinha falado no outro episódio Que eu ia diminuir a quantidade de coisa, não sei o que Daí depois a galera ia ficar depressiva lá comigo Que eu... Que eu menti Melhor isso do que chegar do nada Na próxima série vocês É isso aí, rapazada É, essas séries vão ser... É tipo The Office Que tá acontecendo agora Bruh Pessoal, não vamos dizer o que do The Office pra não dar spoiler Não, só não vou falar o que É quem viu The Office sabe, tá ligado? A tristeza É que eu não ia deixar de fazer essa referência também né Mas todo mundo sabe que depois disso ficou uma bosta É, isso a gente sabe Não, mas daí não vai ser o caso dessa vez É, no caso vai ficar melhor Falou e disso Falou e disso É isso aí, cara Bom, prefiro que pensem isso do que... É, melhor do que ficar botando pra baixo, tá ligado? Porque se eu for pensar o que eu quero pensar Eu vou pensar Merda Se pensar o que eu vou pensar O que eu quero pensar, eu vou pensar Congelhos Caralho, foi o... Foi o Albert que falou isso? O Isaac? Isso, Albert Albert Newton Congelhos É aqui, certeza Mais Shits Tu viu? Ele pediu mais salgadinho Mais Shits Congelhos Não Segura Sai da minha frente Ai, velho Segura Foi assim que o Lilzã teve overdose de ti, cara Cura Cura Cura, não Cura Mais Usa o Stasis O Stasis Morri Oh Oh My Shits E já era E já era Eu tenho que superar Não, tu tá vivo Tu tá vivo Nossa Caralho, é cinco bicho Doido Caralho, esses monstros em Parkinson, mano Que que foi esse som de furadeira? Foi no Jean, cara Não sei Tá lá Teu saco é uma furadeira Caralho, mano O bicho já surgiu Caralho, mano O bicho já surgiu, velho Caralho, mó climão Mó climão, velho Por causa da furadeira Ah, não Oh, na moral Fez o seguinte Carpeiro Saiu do PC, mano Ah, não Saiu levantando Cê não comenta Cê não comenta Só foca no jogo E eu e o Victor A gente vai falar merda Tá ligado? É isso aí É o jeito Vai, cara Eu falei anão Levantei e dancei, cara Ainda bem que não tem facecam aqui Que música tu dançou? É, eu danço abrindo meu cu Ah, igual o Mario? Sim Ah, mano Ih, matei Só notícia ruim hoje Caralho, cara O celular da minha mãe não tá funcionando também Puta que pariu Tá tudo errado, olha lá Tô arrumando o celular dela e não tá indo Tá tomando a picada fatal Sarra na picada, menina Vou te atacar lhe o piro Te põe o pipi do jeito sensual Agora eu vou focar Agora eu vou focar É, agora eu vou focar É, agora eu vou focar Caralho, mano Cê viu? Ele ancou minha cabeça Isso foi uma música que existiu, meu mano Minha cabeça É É a música dos anão, não é? É a dos sete anões É A música dos anão eu já não sei qual que é É... Eu sei a série Nós somos baixinho e revoltado Nós somos anão Vamos fazer essa, Night's Crew Porra Nós somos baixinho e revoltado É, deixar claro também Que a gente vai voltar a trabalhar nas músicas agora, pelo menos Então de uma coisa eu saio, uma da outra eu sigo Tá Two under half gay? Eu, como eu tô fora Fica a dúvida de quem que é o outro half gay Que é o half gay? Caralho, o negócio Terceiro membro novo vai ser meio gay Nossa, eu já sei, já sei Agora cê já tem um spoiler Já sei o planeta Agora que eu descobri, mano A galera não gosta do Hellboy porque é Hellboyola Ele é um real boiola É um real boiola Pô Mano, tinha um jogo pra PS... PS1 ou PS2 chamado Hellboy, velho Que não era a ver com o filme Hellboy, mas era bom Tu... Mas tu comprou o jogo achando que era do Hellboy, tipo isso? Não, pior que não Eu comprei por comprar mesmo Pera, tu tá falando que existia um jogo de Play 2 chamado Hellboy É, eu acho Play 1 Play 1 ou Play 2? Eu acho que era Play 1 na real Tá, tem um problema Eu ficava muito chocado Porque o Hellboy de Play 1 era o Hellboy Eu ficava muito chocado Procura aí... Então é de Play 2 então Então é de Play 2 então Eu tô procurando que Hellboy Play 1 apareceu Hellboy Hellboy Play 2 É o Hellboy também Que brisa Ih, então acho que tu misturou tudo, cara Tinha um jogo chamado Hellboy Cara, tem tantos jogos, velho Cara, tá ligado o jogo... Tá ligado o jogo Gauntlet? Gauntlet Meu tio mentia pra mim Eu perguntava que jogo é esse Ele falava, Era Uma Vez no México E eu sempre achei que o nome do jogo era Era Uma Vez no México Só que era Gauntlet Caralho, what the fuck? Era Uma Vez no México é um filme, mano Então, ele falava zoando, pô Eu nunca sabia o nome do jogo Era Uma Vez no México Ele falava, Era Uma Vez no México What the fuck, mano Que sacanagem, mano Era Uma Vez no México Mentira Não quero te dizer nem nada Mas tô pesquisando Hellboy Hellboy Separado Tudo junto Tudo de métodos diferentes Cara, simplesmente Aparece que não existe um jogo chamado Hellboy Cara, eu lembro Eu lembro que eu tinha jogado um jogo Cara, será que Era Hellboy alguma coisa? Existe a possibilidade de não Porque eu ficava intrigado do nome ser Hellboy E não ser o Hellboy Tu sabe como é o jogo? Será que não escreveram errado Será? Não tava na capa errada? Será? Cara, muito tempo Te venderam na capa errada Cara, pode Não, mas é É um diálogo do jogo, tá ligado? É que se a capa fosse do Hellboy Ele ia saber que a capa é errada, mano O DVD, por exemplo Cara, mas era um jogo Se eu não me engano Era dentro de um castelo, mano Mas tu lembra da gameplay? Alguma merda assim? Então Eu tô olhando aqui E o de Play 1 do Hellboy Começa num cemitério Que parece um castelo Mas ele é claramente um Hellboy Ele é vermelho e enorme Carai, que doideira Ah, o 2 também tem isso Que é de PSP, na real Cara, foi algum jogo de PS1, eu acho Cara, mas se pá não era o nome Hellboy Mas eu lembro de ver Hellboy e o personagem ser Hellboy e eu ficava muito encucado Que não era bom Cara, um jogo Um jogo que eu gostava muito de PS2 era Samurai Warriors Eu achava do caralho Esse daí é famoso Porra, era a maior bomba Tu saia macetando todo mundo na porrada com o Samurai, tá ligado? Esse é aquele de fazer os clãs? É... É aquele que é tipo Você contra milhões de soldados É, isso daí é aquela franquia Tem um desses até do Zelda É, então Era nesse estilo Dynast Warriors É, Dynast Warriors Não O que eu jogava era o Samurai Warriors Não era o Dynast Mas o principal era da mesma coisa, né? É, mas é da mesma Tinha o Nobunaga Cara, eu pagava pau pra esse jogo Tinha o... Kitsumichi e Akeshi Os Dynast Warriors Pô, era muito doido no PS1 Porque... PS2 Porque não tinha mapa grande, assim, cheio de inimigo E essa era a graça Só de ter isso já era muito chocante Abriu Era muito foda, mano Ah... Tá de sacanagem Mano Pior que tu podia ter congelado aí Nossa, o couve na pelvis É verdade Quem lembra quando o Damiani falava Clica na pelvis Nossa, clica na pelvis, clica na pelvis Ah, ah O bicho teleportou pra dentro da parede Clica na pelvis Ih, ele vai pegar o... Ah, o episódio acabou, galera Vai piscar uma pelvis aí na tela Clica nela Caralho, mano Episódio todo nesse corredor, mano Só notícia chocante, velho Só notícia triste Mas o próximo episódio a gente já não vai mais falar tanto disso Não, o próximo vamos mudar Porque senão vai ficar tão negativo É... Vamos só deixar a notícia aí no ar Pra vocês já saberem aproveitar essa última série bem Né? E é isso aí, rapaziada Mas ainda temos, o quê? Uns 10, 15 episódios pela frente Tá suave Meu Deus Mais umas duas semanas, talvez, disso Ai Que isso, cara? Like, 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 like Falou Vamos, euforia, gililão, asventuras com medo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, um trojado de verde na peita Feita, gorgos, cíticos, maluco te arrebenta Tip mix ou com fome Passa o dia todo comprando na MNation Sua missão completa e respeito no meu nome Cês não sabem tá tiro nem dentro do Playstation Hot coffee, hot coffee, yeah Passando de calma pra minha mulher Cora pra minha fila, minha mãe que se foda Negócio já tá amando que o mundo se exploda Saca de pau, officer, tem penny PM viado, vai tomando pênis Com dinheiro roubado, vou comprar um tênis Bingo estralado, Tec9 descarrega o pente